Duas horas depois Você é burro cara, que loucura Como você é burro, que coisa absurda Você é louco, rapaziada Mais uma vez esqueci o papel na placa Mano, vocês acreditam? Louco pra tomar um enquadro Salve, salve rapaziada Michael Aragão aqui Começando mais um rolezinho família E sejam todos muito bem-vindos Galera, primeiro rolê com a barra estabilizadora na motinha E assim, vou explicar pra vocês certinho qual a sensação, tá ligado? O que eu tô sentindo aqui galera, no momento É uma frente da moto mais firme, tá ligado? Mas é isso, vamos ter que testar, vamos ter que andar pra ver Muita gente falou que não influencia em nada Eu vou testar rapaziada Particularmente eu já usei uma outra Eu gostava de usar Pois eu achava que ela deixava, na hora de fazer a curva Deixava a moto bem mais topa Uma moto bem mais firme, entendeu? Muita gente fala que não funciona galera Mas isso aí é aquilo, né? Tem que testar pra ver certinho E tem coisas que agradam um, outras coisas não agradam E faz parte, tá ligado? Tamo aí Errando e acertando Mas parça, você ainda não é inscrito no canal, men Tá esperando o que? Clica no botãozinho inscrever-se Dá aquela moral pra nós, hein? Fazer parte da família Já quero pedir na humildade pra vocês chegarem fortalecendo no like, rapa Que o like de vocês é importante demais, tá ligado? E lá no Instagram tem muito conteúdo também, rapa Primeiro link da descrição, tá na tela Só encosta Tô indo buscar meu moleque na escola, rapaziada E bora Bote de giro desativado Varetinha grita, rapaziada Sexta do Mano, sem maldade Eu curto essa motinha demais, tá ligado, rapa? E o SFX? Esquece Esse escapamento B, rapaziada A moto fica Eu, tá? Eu sinto que a moto fica bem mais firme nas curvas, galera Quando você vai deitando assim E vamos ter que testar em alta velocidade Pra ver, né? Se vai trazer alguma diferença, tá ligado, rapa? Pra motinha Hora que eu voltar Vou ver se eu pego a BR ali Pra dar uma aceleradinha a mais E vamos ver O que que muda Se muda Como eu falei pra vocês anteriormente O que que esse povo tá tudo parando, mano? Como eu falei pra vocês anteriormente É uma peça que eu gosto de usar Muita gente não gosta, galera E faz parte, tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar de uma certa peça Eu curto Faz bastante tempo que eu já usava Como eu falei Aquela preta E agora eu resolvi essa Resolvi comprar essa Atendendo a vários comentários de vocês E agora eu peguei cromada Pra dar aquele destaquezinho Na frente da moto, tá ligado? E deixa a frentinha muito chave, mano Eu só tô achando Que ficou muito perto da mesa, tá ligado? Eu tô com medo de bater na mesa E acontecer Como já acontecia Com a preta que eu usava, galera A preta que eu usava Ela pegava na mesa ali, ó E daí eu tive que acabar Depois eu adaptei, né? Na verdade Depois eu adaptei o paralama de 160 na moto E retirei ela Depois eu adaptei ela no paralama de 160 Pra usar no paralama de 160 E depois eu acabei tirando Acabei passando pra um amigo meu Meu mano Alisson Tem canal no YouTube também Quem quiser dar uma conferida no canal dele Tá na tela Tá no card aí também, rapaziada Tá na descrição também Não é que é humildade total, tá ligado? A gente sempre tava gravando junto e tal Porém agora ele mudou de horário no trampo Mudou de trampo Então ele não tá tendo Tempo pra gravar os conteúdos dele Entendeu, rapaziada? Mas assim A gente sempre tava gravando junto E ele é humildade total Como eu falei, agente da gente Quem puder dar aquela moral Bom, rapaziada Então é isso, mano Tô subindo aqui Vou pegar um pedacinho da BR ali, tá ligado? Mas nem vou acelerar muito Eu só quero ter as primeiras impressões mesmo Mais uma vez, né? Porque eu já usei Polícia Você tá doido E a força verde ainda, rapaziada É os caras que embasa com escapamento Tá ligado? É ambiental, né? Então Daí eu quero ver Se realmente vai melhorar alguma coisa Na frente da moto ou não Tá ligado, família? Sobre a questão dela tá balançando Como vocês viram No último rolê que nós fizemos Ela já melhorou bastante, né? De ficar balançando a frente Só de apertar a caixa de direção da moto Dei um apertozinho na caixa de direção E dei uma rebaixadinha nas bengalas Já deu uma outra cara Já ficou Bem mais Bem mais Firme a frente da moto, né? Sem balançar e tals Mas é isso Pensa no escapamento Que ferra, rapaziada do céu Cê tá doido É o terrorista, né, parça? Parece que deram uma mudada No asfalto ali, mano Parece que fizeram alguma coisa BR aqui na cidade Tá moiado, rapaziada Todo dia tá tendo Radar nesse pedaço aqui, mano E venta, hein, rapaziada Tá ventando bem Mais ou menos aí 100 por hora Frentinha firme Não tá balançando Nem um pouquinho, rapaz 100zinho, rapaziada E tá aí, ó Frente firme Normalmente ela começava a balançar mais Quando colocava 120, 125 Tá ligado, família? Aí a frente começava a balançar mais Mas Nas primeiras impressões Tá top demais, mano 120, mais ou menos Aí, ó Caiu um pouquinho agora 110, 115, mais ou menos Uh, 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 uh Tamo aí Sucesso, rapaz Vamos cair pra dentro Ó o bicicleteiro Ó o bicicleteiro E é isso, rapaziada Ficou top demais Tá ligado Depois eu faço um vídeo Acelerando mais forte Sozinho Tá ligado Mas tá show, mano A frente da motinha Ficou top demais Já melhorou muito mesmo Não, loucão Metendo louco Você tá doido Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada Rapaziada Falar pra vocês, mano Essa motinha aqui Com corte de giro Desativado Do bagulho E mano Acelera demais Parça Falar pra vocês Motorzinho é original E giro, hein Meu Deus do céu Você está doido Rapaziada Então é isso, rapaz Aquele salve pra geral, mano E agora É só meter marcha Já dá pra desenrolar Mais algumas coisas Galera tá pedindo Pra mim testar a motinha Com o pinhão 16 Então vamos desenrolar Isso aí, demorou? Aquele salve pra geral, rapaz Tamo junto Aquele salve pra geral, rapaz Aquele salve pra geral, rapaz